Estamos aqui no rincão do Ivaí, no município do Salto do Jacuí, onde se formou no ano de 1983, um dos assentamentos, acho que o maior, né, que veio da encruzilhada Natalina. A encruzilhada Natalina foi um mar na luta pela terra no Brasil. Nós estamos aqui com o Nil e a Neiva, que são aqui do assentamento, ajudaram a ganhar essa bonita festa dos 40 anos. Muita emoção, Neiva. Foi tão bom, assim, encontrar tantas pessoas que fazia tempo que a gente não via, né, e esse momento era muito esperado por nós. Fazia tempo que a gente planejava e foi muito bom, gratificante, saber que tudo aconteceu num dia bonito como hoje. Pois é. E que recordações, assim, mais fortes? Olha, Fê, faça um filme pela cabeça da gente. Porque eu, quando eu vim pro assentamento, eu tinha 19 anos. Então, se você imagina, 19 anos, mais 40, né, com 59. Então, eu vivi todas as fases aqui do assentamento. Então, isso, né, hoje, a gente começou a pensar nessa festa, a gente até tinha um certo receio, né, pensar que nós ia conseguir reunir as pessoas, e graças a Deus, realmente, graças ao esforço dos companheiros, a gente conseguiu ser reunidos aqui hoje, né, muito gratificante, muito bom, saber que a nossa luta reproduziu tantos bons frutos, né, Nós não tínhamos ideia, naquela época, em 1883, quando a gente chegou aqui, nós não tínhamos ideia que nós íamos chegar no momento que nós chegamos hoje. Então, isso é muito importante, e pra mim é muito importante. Você trouxe até o Padre Arnilco? É, até o Padre Arnilco. O Padre Arnilco foi muito importante naquela luta, né? Sim, né, foi pioneiro da luta, foi companheiro, primeira missa, uma missa campal, como fizemos hoje, né, todo mundo de pé, juntemos, pessoal, mas pra lembrar como era aquele tempo, né? Pois é, gente, e aqui, essa região tá transformada hoje. Você é professora aqui, né, até hoje tem uma escola aqui dentro, né? Tem, tem uma escola, com pouquíssimos alunos, né, porque o tempo vai passando, as pessoas vão envelhecendo, mas ainda não temos a escola. A educação foi uma conquista importante, e da produção também, né? Também. Nós chegamos a produzir aqui em torno de um milhão de litros de leite por ano. E a produção de grãos também, é uma região aqui de soja e milho, então é um tipo de grãos também. Então, nós temos um motivo muito importante aqui no município. Muito bem, gente, a reforma agora dá certo, a luta continua. Aqui nesse município também aconteceu um massacre da fazenda Santa Elvira. Eu tava lá, um marco na história da luta pela terra e da conquista de uma nova vida pro povo pobre desse país.